A dirigente e advogada Mônica Gonçalves tem sido pioneira em alertar para um problema seríssimo envolvendo principalmente motos elétricas comercializadas livremente sem o selo do Inmetro. Essa chancela é obrigatória mesmo que seja um item que o cidadão vai usar de brinquedo para rodar no condomínio. Entretanto, pasmem os senhores, mesmo as que são utilizadas como transporte estão sendo disponibilizadas sem o selo ou teste do Inmetro. Olho no olho, com esse desrespeito ao consumidor, assusta o número de acidentes e prejuízos. Algumas dessas silenciosas e simpáticas motonetas estão simplesmente se partindo ao meio. Outras, assim que termina a garantia, se transformam em sucata. Inútil, hein? Fique atento e procure um advogado. Exerça seu direito.